No almoço debate políticas de segurança, Miguel Macedo avançou que cerca dos 280 polícias da PSP e de Lisboa vão deixar os serviços administrativos e passar a fazer policiamento na rua no âmbito da reorganização das esquadras em curso. Esta reorganização foi pensada, foi prevista e esteve para andar há muitos anos, há mais de 10 anos. Não se concretizou. Nós percorremos um caminho de forte interação com as autarquias locais por forma a afastar todos aqueles que eram problemas que pudessem impedir ou complicar, dificultar a concretização desta reforma no terreno, desta reorganização no terreno. Ela é muito importante, não porque do ponto de vista do Ministério da Administração Interna seja relevante a poupança que se faz com as instalações que encerram. Isso não conta nada para este efeito, devo dizer-vos. O que conta é que, por exemplo, em Lisboa, no fim desta reorganização, nós vamos ter na atividade operacional cerca de 280 polícias a mais que são subtraídos à atividade administrativa. O ministro adiantou que em Lisboa já foram encerradas três esquadras da PSP, devendo fechar mais quatro durante o mês de julho. No total, em Lisboa vão encerrar 14 esquadras e abrir seis novas. Miguel Macedo acrescentou que também no Porto foram encerrados um conjunto de postos de informação da PSP.